Olá meus amigos e amigas aqui do canal bom pessoal tô trazendo aqui a segunda parte do vídeo específico para falar sobre o curso desenho automotivo com pintura realista no vídeo anterior falei mais superficialmente né e esse esse que eu vou entrar em mais detalhes do curso do conteúdo criei alguns tópicos baseados em dúvidas e curiosidades do pessoal tanto no Insta Facebook YouTube desde quando eu comecei a desenvolver o curso e comecei a divulgar lá então o pessoal fizeram algumas perguntas eu peguei aquelas mais frequentes e gerei aqui alguns tópicos para estar respondendo beleza bom antes de mais nada só recapitulando o curso vai ser lançado no dia 28 e ele vai estar na plataforma de cursos online Hotmart acredito que muitos de vocês conhecem essa plataforma tá pessoal mas sei também que tem muita gente que nunca fez nenhum curso online e pode achar que quando concluir acabou e tchau e benção né bom pessoal quando você conclui assim como principalmente curso presencial né mas como todo curso online quando você concluir você vai receber um certificado de conclusão do curso com todas aquelas informações básicas a data de início e fim conclusão é o seu nome esses detalhes beleza só essa observação bom pessoal com relação ao conteúdo do curso eu vou deixar passando na tela aí para vocês todos os módulos com todas as aulas né E aí você você pausa aí tipo vai vendo com calma depois não dá para falar um por um porque vai estender demais o vídeo pode ser que ele fica um pouco extenso eu tento ser pragmático mas acabo estendendo demais que é muita informação que eu quero passar então pessoal como eu disse no vídeo anterior é um curso que tá muito completinho a gente tem aqui nove módulos tá e se eu pegar por exemplo o módulo 8 que é o plano de fundo fundo a gente tem 15 aulas são 15 vídeos se eu pegar por exemplo o de o módulo 6 o que é pintura de partes diversas do automóvel a gente tem 10 e por aí vai tá então tá muito completinho é o que eu falei no vídeo anterior toda bagagem que eu tenho nesses mais de 20 anos com os desenhos desenho automotivo tá tudo aqui nesse curso tá por isso que ele é um curso extenso porém é o que eu eu falo bastante ele meio que vai ser um atalho para você porque o tempo que eu levei nesses 20 anos de erros e acertos apanhando errando acertando é a esse material acabou que não ficou bom eu eu meio que peguei tudo isso e joguei aqui de forma resumida ou seja você para chegar nesse nível de pintura aqui de desenho realista você não vai precisar desses 20 anos que que eu levei tá basta acompanhar o curso exercitar direitinho que você chega nesse resultado mas pessoal tem que querer tem que gostar não 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 é um milagre vai depender mais de você do que do curso em si porque o curso eu tô colocando de uma forma mastigada mas você tem que querer você tem que pegar e exercitar porque desenho é isso é exercício então não pensa assim bom é que eu acho que vai ser mais para quem tem um dom e quer melhorar eu não tenho um dono tem um talento galera assim no meu ponto de vista essa questão de dom é mais uma questão de que tem pessoas que tem mais facilidade para aprender para pegar mas aquela que não tem entre aspas esse dom vai aprender do mesmo jeito normal cara vai conseguir resultados iguais ou melhores basta querer basta aprender aqui e colocar em prática é só repetição exercitar bastante não é difícil tá basta você querer siga os passos certinhos aqui do dos módulos que não tem erro tá pessoal garanto bom então pessoal com relação por exemplo aqui o conteúdo do curso a parte de esboço que a gente tem aqui no módulo 4 só nessa parte de esboço eu passo três técnicas tá por isso que eu falo que o custa muito completo não fiz um curso meia boca né tipo a lançar aqui só botar uma técnica de grid e o cara se vira não eu coloquei três técnicas porque pode ser que eu passe uma técnica que a pessoa não se identifique muito vai ter dificuldade então ela tem uma outra opção tá tem um esboço com linhas guias que é uma técnica legal é fácil mas pode ser que você não tenha facilidade para aprender aí a gente tem por exemplo a técnica de grid que é uma técnica muito utilizada e eu recomendo bastante porque o esboço fica mais fiel ao a referência de esboço tá então são essas três técnicas de esboço e na verdade tem uma quarta que eu vou uma quarta que eu vou adiantar a gente tem um vídeo bônus do luan drawings eu falei no vídeo anterior e ele passa a técnica de esboço dele tá mais uma quarta técnica de esboço então cara você tá aí bem servido a respeito de esboço tá é só um detalhe e outra coisa tá pessoal se você por exemplo tem vontade de aprender a desenhar mas não queria boja mas não queria fazer desenho automotivo queria fazer outras coisas eu vou conseguir aprender se eu adquirir esse curso tranquilamente pessoal porque toda a técnica que de esboço que tá aqui técnica de pintura você consegue aplicar para qualquer tipo de desenho esses meus todos os desenhos que vou deixar aparecendo alguns desenhos do rei bom six são esses personagens todos eles foram feitas com técnica de esboço técnica de pintura que utilizo o desenho automotivo tá então sim você vai fazer qualquer tipo de desenho com as técnicas que eu forneço aqui nesse curso tá bom é bom pessoal vamos lá então é qual finalidade do curso quais os benefícios bom pessoal isso vai de cada um do porquê que você tá buscando de qual seu interesse em adquirir esse curso né porque ele traz um leque de infinidade de finalidades na verdade é uma correção por exemplo eu peguei aqui no no abra academia brasileira de arte só para ver o que eles falam a respeito dos benefícios de desenhar e lá diz o curso além de ser uma atividade completa preenchendo os principais âmbitos da vida saúde mental física por meio da coordenação motora profissional e lazer além de estar diretamente ligado a comunicação indústria de entretenimento e a capacidade de ser criativo e inovador é uma atividade prazerosa relaxante terapêutica e que traz grande possibilidade de carreira artística e independência financeira bom aí a gente chegou num ponto que eu acho um dos mais importantes tá pessoal se você tem dúvida se dá para fazer dinheiro com os desenhos digo para você que dá e não é difícil tá por exemplo você adquiriu o curso tá aprendendo tá evoluindo bem pegou todas as técnicas né já tá começando a fazer trabalhos legais cria uma conta por exemplo no instagram facebook onde você achar melhor para para divulgar seus trabalhos que vai começar a aparecer pessoas interessadas poxa quanto é que você cobra como é que é que funciona tal eu digo por mim tá pessoal comecei a fazer dinheiro com os desenhos a partir de 2007 antes disso eu nem imaginava que dava para fazer dinheiro com os desenhos fazia só como como hobby mesmo como passatempo e aí comecei a divulgar em rede social e o pessoal começou a me perguntar poxa você faz para vender claro faz comecei a vender baratinho comecei a vender meus trabalhos baratinho para amigos só para expandir meu trabalho entendeu não comecei cobrando um valor alto alto não comecei cobrando baixinho mesmo só para meus desenhos irem longe né porque aí amigo de amigo parente de amigo parede parente começou a ver os trabalhos e começou a querer também né e daí pessoal começa a aparecer trabalhos maiores por exemplo através do youtube foram os trabalhos que eu fiz que assim que eu mais ganhei né começou a começar a fazer trabalho para empresa de são Paulo fazer freelance freelancer para agência de publicidade eu fiquei em 2011 e 12 eu fiquei fazendo muito freelancer para agência só com os desenhos tá então dá para fazer um dinheiro legal isso eu tô resumindo tá pessoal não dá para eu detalhar muito então se você quer levar como uma carreira para viver com os desenhos é lógico que não é assim de um dia para o outro tá pessoal não quero pregar algo aqui é fantasioso para você fazer o Eric falou que era só começar a desenhar e ganhar dinheiro não tá primeira parte é você desenvolver as suas habilidades com desenho começar a fazer trabalhos legais divulgar em redes sociais que aí né pessoal vai começar a ir atrás de você querendo saber mais e aí você vai ver a forma que você vai comercializar os seus trabalhos tá isso aí já é uma coisa sua mas para mim é importante falar dessa parte porque eu sei que tem muita gente que fica pensando pô mas eu voltei só como hobby você pode ter também como eu falei lá né no texto da da abra é uma atividade prazerosa relaxante é terapêutico eu falo isso que às vezes eu tô meio assim postou meio desanimado cara coloca uma música aqui começa a desenhar poxa a hora passa que eu nem percebo é muito bom tá pessoal então são detalhes que eu tinha que falar com relação a qual é a finalidade do curso do mais como eu disse depende de você qual porque que você quer adquirir esse curso tá então eu tô meio que abrindo sua mente falando das possibilidades né que ele pode trazer após a conclusão bom pessoal com relação também a qual a idade recomendada bom eu fiz o curso de uma forma forma no qual eu sentia que eu tava explicando para várias idades mas é quase como assim várias idades bom pessoal durante esses anos que eu venho gerando os vídeos com dicas lá no canal eu fui meio que acompanhando né esses desenhistas que me procuravam que queria aprender e eu sempre perguntar qual sua idade só para saber ou seja hoje em dia eu tenho meio que um levantamento né da média de idade eu vejo que as pessoas que 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 me perguntam é que queria dicas era partir dos 10 anos até seus 20 anos na verdade dos 10 para cima não interessa né porque o cara pode ter 80 anos se ele quiser aprender ele vai mas eu digo assim que abaixo dos 10 anos consegue aprender bom pessoal talvez não sei né vai depender aí da criança né então não posso prometer que uma criança abaixo de 10 anos vai conseguir pegar mas eu acho que acima de 10 anos já consegue porque é baseado nisso né tipo as pessoas que acompanhavam meu canal que acompanham tem mais ou menos essa faixa de idade e conseguem entender o que eu passo lá desenvolver seus desenhos então eu acho que com relação ao curso eu fiz um bom trabalho para atender fazer essa faixa de idade tá bom outra coisa preciso de materiais caros para acompanhar o curso porque que eu tô falando isso é porque eu sei que tem muita gente que acha para fazer desenho realista precisa de um aerógrafo marcadores caros tintas não pessoal quem acompanha meu trabalho sabe que boa parte dos meus desenhos realistas eu fiz com um lápis da linha escolar aqueles eco lápis da faber-castel hoje eu faço inclusive o curso eu fiz ele utilizando mais o super soft que é uma linha da faber-castel não é cara ela também é acessível porém ela é melhor do que essa linha escolar a eric mas eu ainda não tenho muita condição de comprar esse super soft consigo acompanhar se eu tiver um da linha escolar tranquilamente como eu disse agora há pouco boa parte dos meus trabalhos a maioria deles né quando eu comecei a colorir em 2008 eu comecei com linha escolar e sabe até que ano que eu que eu fiquei utilizando até 2020 depois disso que eu fui para o super soft então olha os anos que eu vim trabalhando com essa linha escolar então sem problema mas assim eu recomendo se você não precisa ter muita condição tá pessoal a o super soft ele não é caro ele não é muito caro não ele é um pouquinho acima do da linha escolar e ele é um lápis que tem a mina mais macia você consegue ter um resultado melhor tá enquanto com a linha escolar por ter uma mina mais dura você tem que ficar fazendo um processo ali mais demorado você acaba ganhando um pouquinho mais de tempo né no processo de pintura com o super soft beleza então não precisa de materiais caros não se não se preocupe com isso e eu acredito que mais cinquenta por cento dos materiais que eu utilizo no curso você já tem casa tá o que que tem um pouquinho de mais difícil que não é é o lápis de cor que é um pouquinho mais caro e o que mais o marcador preto que você acha em qualquer papelaria aquele marcador permanente preto pronto não precisa de mais que isso nada sofisticado demais não não vamos complicar é para ser fácil e muito acessível bom em quanto tempo você vai aprender a desenhar é fazendo esse curso bom pessoal isso é relativo tá não não tem como dizer com precisão tem gente que pega muito rápido muito rápido o cara desenvolve assim que você fica impressionado tá acompanhando até assim desenhistas iniciantes que adquiriram curso e ele mostra o trabalho dele antes e depois de uns quatro até menos tá mas vamos dizer uns quatro cinco meses cara o salto é enorme mas a pessoa tem que querer né a pessoa tem querer tem que tá exercitando e pessoal não é um exercitar chato que você fala nossa que eu vou ficar repetindo isso primeiro que desenhar é muito legal cara é muito legal bota uma música ali e vai praticando cara rapidinho você desenrola vai começar a fazer uns trabalhos top tá então com relação ao tempo que você vai precisar é muito relativo mas uma coisa eu digo serão alguns meses tá dependendo do seu empenho você vai precisar dos 20 anos a intenção do curso é realmente ser um atalho para você não precisar levar os 20 anos que eu levei aí na na raça ralando tal garimpando vídeo no youtube não tá tudo aqui e e tudo assim entre aspas mastigado para você para gente finalizar uma das perguntas mais comuns tá na verdade antes de eu entrar nessa pergunta mais comum aqui eu quero lembrar que eu falei do vídeo bônus do luan drawings mas também tem um vídeo bônus meu que o que que ele é meio que um resumo de tudo que eu que é passado no curso que é o desenho do da lote do ayrton senna que nele eu vou falar de novo sobre plano de fundo a pintura do carro e se asfalto então você vai ter uma outra referência para tá aprendendo tá então por isso que eu disse igual a técnica de pedir desboço cara tô colocando muita muita informação né para você você não ficar só com aquela ali que eu uma uma informação que eu passei de pintura pega essa não então a gente vai para esse vídeo bônus aí e vai ter esse vídeo bônus são dois bons por enquanto e esse do lua até quero falar um detalhe que eu esqueci no vídeo no vídeo anterior pessoal esse curso vai ser diferenciado em um detalhe eu não vou pegar lançar ele esquecer ele vai sofrer atualizações tá durante o tempo pode ser que entre um conteúdo novo vamos fazer uma analogia com o jogo sabe quando a empresa começa a lançar uma dlc tal atualizando colocando mais mapas mais fases então não é não ser a frequência não ser para te dizer a frequência que eu vou fazer isso mas ele vai estar sendo atualizado isso é legal tá normalmente lança um curso e largam fica aí se vira até porque eu desenho ele as técnicas da gente a gente vai atualizando então eu vou estar atualizando alguma coisa que eu achar necessário beleza e aí sim para gente finalizar aqui eu quero falar com relação ao valor do curso eu sei que muitos de vocês tem essa curiosidade foram as perguntas mais frequentes e vou assim desanimar vocês porque não dá para eu falar o valor aqui eu já tenho meio que o valor mas não dá para eu falar porque pessoal vai começar a gerar especulações vai ser um vídeo da vai ficar adaptado então quem for ver ele depois roupa caramba vou lá vou adquirir tá por esse valor e vai estar alterado porque pessoal quero deixar claro para vocês que esse vai ser um valor de lançamento tá então ele vai sofrer ele vai sofrer uma atualização ele vai subir um pouco depois do esse curso vai ser lançado e ele vai ficar 15 dias disponível na plataforma tem esse detalhe e aí ele só vai voltar no mês seguinte vai ficar 15 dias vai ser mais ou menos nessa frequência tá então vai ser o valor de lançamento que vocês vão saber quando eu disponibilizar o link e ele vai ficar um pouquinho mais caro depois não é um caro que eita nós vai assustar não mas vai ficar mais caro tá um detalhe importante que é o que eu falei no vídeo anterior voltar meio que repetindo aqui é que eu não tirei esse valor meio que na doideira de cabeça não pessoal eu tô há muito tempo conversando com outros desenhistas pessoas que já adquiriram cursos de desenho tal para eu chegar nesse valor então uma coisa eu digo ele tá meu que no meio ele não tá nem um dos cursos mais baratos que eu já vi e nem dos mais caros mais esse valor de lançamento ele vai estar no meio eu tenho certeza que tem amigos desenhistas que vão falar nossa tá barato porque tem alguns amigos desenhistas que adquiriram curso de desenho automotivo e me falou o valor e eu fiquei assustado e eles adquiriram então eu só quero dizer isso ele tá bem abaixo desse desses valores aí altos mas tá um pouquinho acima desses mais baratinhos que os mais baratos pessoal são alguns cursos bem curtinhos tá antes você pensa nossa eu vi uma ali de 100 reais né só que é um curso básico basicão rapidão entendeu como eu disse pessoal eu tô desenvolvendo esse curso desde 2020 então sem parar então minha bagagem meu conhecimento tá todo nesse curso incluído então esse valor é um valor justo e que eu que nem eu falei não coloquei lá em cima como eu vi outros cursos tá no meio tá e outra pessoal vai esse é um detalhe importante lá no hotmart você tem como parcelar esse valor do jeito que você quiser não sei se até 10 12 vezes mas eu acho que 10 vezes você consegue parcelar ele então se eu comprar meio que comparar com o curso que você vai pagar mensalidade ele vai tá mais barato porque tem curso que você pagando mensalidade cara vai estaria pagando bem a mais então vamos dizer que você quer parcelar porque você não tem aquele dinheiro para pagar todo ele vai sair bem em conta muito em conta garanto para vocês tá mas é com você se você quiser adquirir o curso pagar à vista quiser parcelar é só para falar isso é porque tem gente que vai achar que vai me pagar vai me fazer um pico tem que pagar o valor total e não é pessoal isso aí é lá na plataforma e outra você tem 30 dias para analisar se você quer continuar com o curso ou não se você falar não me identifiquei com o curso quero meu dinheiro de volta aí o hotmart te devolve tá bom então é isso pessoal estendi bastante queria ter sido mais rápido mas com certeza faltaram informações porque sempre que eu concluo vídeo meu Deus esqueci de falar disso daquilo mas se você tiver ficado com alguma dúvida ainda deixa nos comentários que eu vou estar respondendo beleza então fique atento aí em breve voltar lançando também um vídeo só para falar ó foi lançado o curso link tá disponível na descrição tá eu vou lançar esse vídeo só para falar sobre o lançamento do curso e de disponibilizar o link para vocês vocês não me segue segue lá no insta eu vou disponibilizar lá também facebook todas as minhas redes sociais tá o instagram é arroba eric.gutenberg ok então pessoal um abração para todos sucesso para todos grande abraço e tamo junto e aí e aí